Após paralisação de 24 horas iniciada nesta quarta-feira, profissionais da enfermagem de Passos apontam que a categoria pode adotar novas medidas, como uma greve por 48 horas ou até mesmo uma greve geral. Nesta quarta-feira, trabalhadores da categoria fizeram uma manifestação no centro de Passos e uma caminhada até a Santa Casa. Eles protestam contra a suspensão do piso da enfermagem, aprovada no Supremo Tribunal Federal. A lei que estabeleceu o piso prevê o mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. A paralisação foi convocada pelo Fórum Nacional de Enfermagem e aprovada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais. De acordo com Anderson Rodrigues, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Minas, a manifestação em Passos teve uma grande adesão. Ele ainda afirmou que agora será feita uma avaliação conjunta e que uma paralisação por 48 horas ou uma greve devem ser adotadas caso os profissionais não consigam reverter a suspensão por meio de mobilizações. Em Passos, esta é a segunda manifestação realizada pelos profissionais de enfermagem depois que o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, concedeu uma liminar suspendendo o pagamento do piso da categoria no início do mês. Um enfermeiro, que participou das duas manifestações realizadas em Passos, disse que os trabalhadores estão frustrados com a suspensão do piso da categoria, principalmente depois de uma pandemia onde ficou evidenciado o valor desses profissionais.